E fala seus cabeça de Shrek da Arábia Saudita! Eu não entendi o que ele falou! Mano, se você chegou até esse videozão aqui e joga no Galaxy A02 ou A02S É porque eu tenho 100% de certeza que você tá precisando de uma sensibilidade de uma DPI insana demais Aquela famosa configuração estilo cheat, estilo regedite que você só vai tá grudando o famoso vermelho Hum, será? Então suas lendas, eu já quero tá convidando cada um de vocês a tá assistindo o videozão até o final Pra pegar todo o passo a passo das configurações que eu preparei insana demais pro seu Galaxy A02 e A02S Se você tá com dificuldade só dando o famoso amarelo, relaxa que você vai sair desse videozão aqui capudo É mesmo, é? Agora galera, como eu sempre falo pra vocês e peço pra destravar toda a configuração Tá dando certo o passo a passo e você tá grudando o seu famoso vermelho Vocês precisam tá deixando bastante like nesse conteúdo Até mesmo pro YouTube tá recomendando ele para outras pessoas que jogam no A02 ou no A02S da Samsung Tá dando o seu amarelo precisando urgente de uma sensibilidade de uma DPI insana demais Então deixa bastante like, beleza? Pra tá dando essa força pra Major É, tá bom E claro, se você não é inscrito aqui no canal Galera, vem se inscrever, vem fazer parte que é de graça Você não precisa tá pagando nada A gente tá com a meta aí, vai conseguir se Deus quiser E claro, depende de cada um de vocês fechar um ano com 300 mil inscritos Falta muito pouco Então clica no botão de inscreva-se e se junta aí a tropa capuda que joga no Galaxy A02 e A02S Beleza suas lendas? Ah, Major, eu já sou inscrito no canal há bastante tempo Eu já deixo like, já assisto seus vídeos até o final Acompanho tudo certinho Tem outra maneira de tá ajudando você e o canal a tá crescendo Sim, galera, você também pode tá se tornando membro aqui do canal por apenas R$2,99 Baratinho demais Vai aparecer sua foto aí na tela inicial do canal, beleza? Se a gente conseguir alcançar 10 membros Prioridade nos comentários e tudo mais Por apenas R$2,99 Então dá essa força pra Major tomar café mais tarde e comer o pão com a bolacha Vem, Marinho, sendo demais, beleza? Eu vou tá agradecendo muito quem puder tá dando essa força E agora sem milonga, sem enrolação, vamos pro passo a passo das configurações Assista até o final e solta a vinheta de Togranola Então vamos lá, galera Abrindo aí as configurações do seu Galaxy A02 e A02S A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui nas opções do desenvolvedor Largura mínima, que no caso é a DP que vocês vão tá alterando E as duas opções de DP que eu preparei pra você tá testando e treinando aí na semana É o 821, beleza? E se você não curte muito, eu preparei essa segunda opção 960, 821, 960 É as duas configurações de DPI Tanto pro seu Galaxy A02 como pro seu Galaxy A02S, beleza? Ah, Major, qual é a melhor? Mano, tira 4 dias pra tá testando e treinando a configuração Se não curtir, modifica, treina durante 4 dias a outra configuração E você mesmo vai tirar a conclusão qual você mais curtiu e se adaptou Essas animações de janela, transição, duração, todas elas vocês vão deixar desligada, beleza? Desativada pra melhorar o desempenho Outra configuração também importante é aqui, ó Limite de processamento em segundo plano O meu tá sem processos em segundo plano porque eu tô gravando Mas quando for jogar, eu aconselho vocês colocarem no máximo 2 ou 3 processos Pra limitar a quantidade de programas, aplicativos que vai ficar aberto em segundo plano Enquanto você joga seu Free Fire, beleza? Configuração de idioma e entrada Velocidade de ponteiro vocês vão colocar no rápido E o botão principal do mouse é vocês vão selecionar o botão esquerdo, beleza? Lá nas configurações de gerenciamento geral Agora a gente vai vir aqui nas opções de acessibilidade Melhorias de visibilidade, vocês vão estar ativando essas duas opções Remover animações de ponteiro e mouse Se tiver desativado, vocês vão estar ativando essas duas opções, beleza? Aqui abaixo tem também a configuração do tamanho estilo da ponte Quando vocês forem jogar, galera, eu aconselho vocês a estarem arrastando essa configuração Para o mínimo, como vocês podem ver aqui Retorna, vem aqui agora nas opções de interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado vocês podem deixar curto ou muito curto se tiver disponível Clique após o ponteiro parar, ativa e deixa atraso extremamente curto, 200ms Eita! Então, suas lendinhas cabeça da Amazônia, já soltei para vocês aí as configurações adicionais Configurações de DPI, configurações de gerenciamento geral, a velocidade do ponteiro Configurações de acessibilidade, algumas configurações para estar aumentando e melhorando Ainda mais a sensibilidade do seu A02 ou do seu A02S, além da DPI E também algumas configurações para melhorar a questão do desempenho Agora eu vou estar soltando para vocês as configurações de sensibilidade atualizada Onde vocês vão estar testando e treinando toda a configuração No seu Galaxy A02 ou no seu Galaxy A02S Logo em seguida eu vou estar soltando o tamanho do botão de tiro Onde vocês vão estar testando toda a configuração, beleza? Mais uma vez, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like Mais uma vez, galera, eu quero estar pedindo para você deixar o likezão, beleza? Que é muito importante O YouTube está pegando esse conteúdo e está recomendando para outras pessoas Que jogam no Galaxy A02, A02S e está buscando uma sensibilidade e uma DPI Então, quanto mais like vocês vão deixando, mais o YouTube entende que a galera Está gostando do conteúdo, está curtindo e vai encaminhando para outras pessoas E também se inscreve no canal, que é muito importante para a gente alcançar a meta de 300 mil escritos Agora, sem enroga, sem enrolação, já deixou o like, se inscreveu, está tudo ok Vamos para as configurações de sensibilidade atualizada para o seu Galaxy A02, A02S Então, galera, vamos lá Já está aí na tela a sensibilidade do seu Galaxy A02, A02S atualizada E eu vou estar explicando para vocês como vocês vão estar montando todo o seu treino Tudo certinho para as configurações que estão dando certo Primeira coisa que a galera me pergunta, mas ó, qual das duas opções é a melhor de DPI? Galera, vocês podem estar utilizando qualquer uma das duas DPI, beleza? As duas está ótima demais Inclusive, o que eu aconselho é você testar durante 4 dias uma configuração de DPI E aí, se não curtir muito, até mesmo se curtir, troca, modifica e testa mais durante 4 dias A outra opção de DPI para você mesmo tirar a conclusão Qual das duas você conseguiu se adaptar, se acostumar melhor, sobre capa mais fácil, beleza? Vamos lá, escolhe alguma das duas DPI da A02 Entra no Free Fire e vai estar colocando essa sensibilidade A geral 85, ponto vermelho 86, mirador x 82, 4x 90 A WM 65 e olhadinha no zero Mas lembrando, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções vocês vão estar regulando da sua maneira É individual de cada jogador, tanto a WM como a olhadinha, não interferem absolutamente em nada, beleza? Ah, mas eu coloquei essa sensibilidade e não curte muito Se isso acontecer, para você não perder toda a configuração que eu passei no vídeo As configurações adicionais, as configurações de DPI Uma segunda opção de sensibilidade também, que eu sempre recomendo aqui no canal É você pegar da mira geral até a mira 4x e começa colocando tudo no 100 Coloca tudo no máximo, escolhe alguma das duas DPI e coloca tudo no máximo Se tudo no 100 você ficar bacana para você, conseguiu se acostumar, tudo certinho, permanece Se já para você tudo no 100 ficar muito alta, ficar apinando bastante O que é que eu aconselho vocês a estarem fazendo, pega e você mesmo vai estar regulando a sua sensibilidade por conta própria Ah, mas Jó, como é que eu vou estar regulando a minha sensibilidade? É simples, vai estar abaixando de dois em dois Começa pela geral até a mira 4x Coloca um gladiador, exilha de treinamento, um CS clássico, sei lá, só para estar testando e treinando a sua mira E se tiver uma sala personalizada, também chama seus amigos, pede para ele ficar de longe Abre a mira 2x, a mira 4x e você vai estar testando a sua sensibilidade aos poucos Até conseguir encaixar uma sensibilidade para o seu estilo de jogo, a forma que você sobe capa, puxa o botão de tiro A força que você coloca na hora que vai puxar o botão de tiro para cima Tudo isso às vezes acaba interferindo, beleza? Mas lembrando, é uma segunda opção de sensibilidade apenas se vocês não curtirem a primeira principal que está aí na tela Aí você vai pegar e vai fazer esse esquema E está abaixando de dois em dois, 98, 96, 94, da geral até a mira 4x Até você conseguir encaixar toda a sua sensibilidade, beleza galera? E o tamanho do botão de tiro vocês podem deixar 65, 65 o tamanho do botão de tiro Qualquer dúvida, o link do meu Instagram está na descrição Arroba MajorPlayOficial Me segue lá para estar dando uma moral Compartilhe o canal na sua guia, ou dá para os seus amigos, para as suas amigas Para a gente estar crescendo, chega aí a meta de 300 mil inscritos Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve, tamo junto Até a próxima suas lendas capuda E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?